A imagem de um circuito de segurança mostra o carro Gol vindo na contramão e batendo de frente no outro veículo. Veja novamente, eram 5h40 da manhã. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas T27 com a T48 no setor Bueno. O motorista do Gol estava embriagado e saiu correndo. Policiais militares conseguiram pegá-lo e mesmo amparado por dois PMs, o homem estava cambaleando. O motorista é Diego Bernardo Rodrigues, de 37 anos. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a central de flagrantes. Ele já tem passagens por resistência, desacato e ameaça. A motorista do outro carro é Shirley Antônia Borges, de 68 anos. Depois do acidente, ela ainda conseguiu pedir ajuda para a família. Quando a gente chegou aqui, a gente conduz... o primeiro que a gente fez foi conduzir minha avó ao hospital. Levar ela a pé? É, não, a gente colocou ela no carro e levou ela ali no IOC, pertinho, né? E aí eu fiquei aqui cuidando do rapaz, não sei o nome dele, do cidadão. A vítima foi trazida para este hospital que fica a 100 metros do local do acidente. Ela quebrou o punho e segue em observação. O sentimento que fica é revolta, né? Bem revoltante, que a gente, pessoas de bem... Você vê, minha avó a vida inteira madrugou acordando cedo, aí acontece um acidente dessa que poderia a gente ter perdido dela dessa vez. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tchau.